Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Exportou os seus dados no WhatsApp Beta e quer apagar o relatório do celular? É simples. O TechTudo te ensina a realizar o passo a passo. Confira. O relatório fica disponível por algumas semanas após a solicitação e pode ser removido quando quiser. No entanto, isso não quer dizer que os dados serão excluídos do WhatsApp. Para excluir, acesse o WhatsApp e vá até as configurações do aplicativo. Em seguida, aperte em Conta e depois em Solicitar dados da conta. Para remover, pressione a opção Apagar relatório e confirme em Apagar. O arquivo pode ser solicitado sempre que você quiser, mas vale lembrar, o recurso está disponível apenas na versão de teste do WhatsApp para Android. Para mais dicas como essa, acesse techtudo.com.br. Música